A CIDADE NO BRASIL Música 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 Isso é porque dormiu o dia inteiro, tá? No nojo você tem que passar e se almoçar. Dormiu o dia inteiro. Olha a cara dessa suja! E o dia não soube cuidar de nós. O Bruno Pedro vai encerrar porque ele quer o dia inteiro só pra ele, essa vagabunda. Joga pra cima, bonito! Cada um cuidando da sua artista. Quero chamar pra cantar com a gente aqui. Vocês gostam da guerra, né gente? Os maiores do Brasil e a inspiração do feitamento do Brasil. Olha essa dupla maravilhosa que você viu de inspiração da Marmaria e Sérgio até hoje. Parabéns, Thomas! E eu chamar pra cantar com a gente aqui, Patrícia! Patrícia Guilherme! Patrícia Guilherme! Ah, que honra! Que honra! Que honra, gente! Que honra, gente! Que honra, gente! Que vitidão pra meus professores! Patrícia Guilherme! Que honra, gente! Que honra, gente! Que honra, gente! Quanto a Maraísa não pegar o telefone e mandar eu encerrar essa... Não vou! Do ódio! Vai aprender agora! Gente, eu procurei a Maraísa no palco e não encontrei. Aí eu vim e encerra, viu? Aí eu falei, pronto! Ai, todos vocês enganaram com a gente aqui no Márcio Guilherme! É um álcool ao sul! Vim! Quem é a daqueles patrícia? Marcia Guilherme! É a Galipoco? É o Altheir? O Altheir! É a Galipo! É a Galipo! Marcia Guilherme! É! E os grandes irmãs! Abraço de tudo! Oi, gente! Boa, Marcias! Olha, eu tô muito honrada! Eu tô feliz! Eu tô bem, Marciada! Eu tô bem, Marciada! Bom dia, vocês! Feliz Maraconta! Que show incrível que vocês tão fazendo! Que isso, a gente tá uma honra! Olha, eu amo demais a dúvida de vocês! Vocês são inspiradoras! Na pandemia, põe uma palminha, põe uma live que a gente mais assistiu! Tá me ensaiando, né? Vixe, a gente assistiu todas as lives! E pra gente é uma honra ter você no nosso palco aqui! Gente, o Bruno é a quarta patroa, pra quem não sabe, tá? Só pra vocês saberem! Não faz muita coisa pra aprender, assistindo vocês! Complica a coisa da música sertaneira, feminina! Vem pro Mato Grosso do Sul, gente! Uma salva de palmas! Amigado! O nome das mulheres do Fernando! Vem pro Mato Grosso do Sul pro Brasil! É nóis! É nóis! A gente tem um trabalho há muitos anos! Mais de 20 anos de carreira! E é um orgulho muito grande! Veio uma dupla feminina com vocês! Fazeram tanto sucesso! A gente tá muito feliz! E é uma honra ficar aqui nesse palco gigantesco! Vem pro Mato Grosso do Sul, nós vamos lá bak sincela! A gente não eigentlich tem um trabalho! É pra mim para mim! Tiru de Espírito do Sul pro Mato Grosso do Sul E eu como um Saudades, céus e campos, mestres A minha vida, minha vida, minha vida, uma vez Barco-me segurando o mundo Hoje foi uma paz E hoje só ficou saudade Desenvolve-se e desprezo E assim nasceu o nosso querer Põe-nos ao longo do café Mas eu não sei porque essa flor E eu como um senhor de lã É a voz que vai com o nosso amor E assim vem esconder ver Por que o querer, por que senhor Por que o querer? Por que o poder, por que o querer? Por que? Eu e eu tô passando! Obrigada, meninas! Maravilhosa! Que coisa linda, meu Deus do céu! Mulher do céu, que legal! Que coisa linda, meu Deus do céu! Você vai cantar essa? Vou fazer esse pulo ou mais pra você? Vai lá! Maravilha! Você faz! Mano, será que eu vou descer a dúvida ainda hoje? Vamos lá, porque aquela... Essa burga é vocês cantando! Vocês cantando também! Você chegou aí Que vai te vencer O que abriu o meu céu O que iluminou Quando me dei por um O chão fugiu das pés Não era só os dois O ar em colchão E na indecisão Ela vai chorar a paulinha, gente, olha! Eu quis então fugir E a corda do meu céu E a corda do meu não No marco se arreta então Como sempre Vai ao lado Do mais fraco coração Eu estou apaixonada Eu estou apaixonada Sem saber por quê E a corda do meu céu 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 Logo se arrepentou Como sempre para o lado No mais trago coração Eu estou apaixonada Sem saber por que nada Isso acontece Como churras de verão Vem e vai muito depressa Aumentando a emoção E a tua lição Sou de volta a escuridão Só você enche de luz O meu pobre coração 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 Gigante Coração Coração Cadê o copo dela? Cadê o copo dela? Coração 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 Aí eu fiquei a tarde de terça, não é mesmo? Eu fui, você foi pra quem passei? Eu fui lá pra aquele loja de suburi, fui lá naquela bruta que tem um negócio azul assim, não é? Você foi? Fui. Minha jovem deixou de ter ninguém do hotel. Porque ninguém me mostrou em uma batiracão, né? Aí a gente vai sair daqui e a gente vai pra coxar, né? Corovar. A gente veio... Eu falei, a próxima vez que eu vier aqui, eu vou no três dias, viu? Depois eu vou chamei. É três dias. É um dia pra eu vir e depois ela vai pescar manjão. E o outro dia pra coxar. Vai! 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 Vai, vai! 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 Ela vai pescar manhã. Porque quando vai, eu vou postar a foto do peixe. Vai, vai! 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 Vem, vai! Vem, vem! Não! Vocês ouviram essa piada que a Mara acabou de contar? Horrível! Horrível! Eu peguei, com o Titãozinho, desculpa! Conta a piada! Conta logo, cara! Eu vou, mas eu ouvi essa piada... É assim, ó... Vocês sabem porque, ó... Essa semana, o Titãozinho chorou, ó... Quase que foi preso! Por quê? Não é responsável, não? Por quê? Não, por quê? Eles só não foram com ele porque não acharam evidência, né? Pegou, vai! Que bosta! Que bosta! Que deixei de te amar... Eu só não quero fazer essa vergonha, não, velho! Mas eu digo que não quero mais você... É porque eu te quero... É porque eu te quero... Eu tenho medo de te dar meu coração... Te confessar que eu estou em suas mãos... Mas não posso imaginar o que vai ser de mim... Se eu te perder um dia... Se eu te perder um dia... Eu me amado e me defendo de você... Mas depois eu te perder... Mas depois eu te perder... Mas depois eu te perder... Passou longe a comédia, né? Se eu te perder... Eu te perder... Eu preciso aceitar que não dá uma paz... Eu só não vou te perder... Eu só não vou te perder... Eu só não vou te perder... Se eu te perder... Eu me mentira... Me levar ao seu desejo... Eu te perder de tudo... Eu preciso também... É, o Bruno tava lá, tirando o pote... Vou tocar só um menino sem inglês, eu quero o que é Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito feliz Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Não, meu braço já doveu Deixei no banco da praça Lembrando te esquecer Caso eu desci e sonhei com você E no sonho Não, meu braço já doveu Me deu um beijo doce e me arrasou Vivei na hora cá No bom alto do amor Não, meu braço já doveu Já era minha, o guarda me acordou Não, meu braço já doveu 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 Já doveu Não, meu braço já doveu Não, meu braço já doveu O CIDADE NO BRASIL 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 Que devolou maçã o me engançado Ainda contigo a moradê matava E apaixonado He, he, he... He, he, he... He, he, he... E encontrei turn acaso Mais uma era de Alphambueno, DVD Identidade E aí, gente, agora é que pode ir embora, né? Que tem uma dica ali Que a gente estava me exagerando com vocês Uma dica que eu vinha aqui 2 horas e 10, pra gente ficar lá já cá Olha, não sei, porque eu não tenho muito coisa Ah, você fazia 6 horas de live 8 horas de live Eu não sei, porque eu não tenho muito coisa Eu não estou mais, você Eu estou aí por isso, né? Eu posso falar Por que você cantou tanto hoje Eu tenho mais um Gente, porque está cheio de homem bonito aqui Hum, bonita Hum, bonita, bonita demais Aham Então é o seguinte Vamos mandar pra encerrar, então? Essa daqui Todo mundo sabe Eu quero agradecer o raio de todos vocês Que é hoje Palminis Amírico Agora para se mexer, ali e de trás, aí é pra ser Eu tô vendo o amor no meu, eu tô me ligada com o meu, eu tô me ligada com o meu, eu tô me ligada com o meu Isso seria o que? Oh! Eu não ia me ouvir, eu não ia me alguém veio Eu não ia te dar uma dena, eu não ia me foder Deus me ligou, eu quero me levantar Eu não vou me dar uma boa Você não vai te dar uma O que é isso? O que é isso?